E agora você não pra lá, que agora é coisa que tá séria, agora é vôleibol O jogo vai começar Aparece aí as duas no vídeo Os alunos aí estão torcendo, escolhendo o time que vai torcer Olha aí galerinha, olha aí pessoal Começou o jogo, o clássico Primeiro ponto A torcida está animada, pode entrar o time de vermelho O time do Milan Milan e Chelsea Conto para o Chelsea Conto para o Chelsea, que começou na frente com 3x1 Conto para o Chelsea, 4x1 para o Chelsea 5x1 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 6x1 7x1 6x1 6x1 8x1 7x1 7x1 8x1 Segurou a bola Segurou a bola. Minha filha, agora... Menos gritos, mano. Vou ocupar o time do Milan. Seis o'clock. Seis o'clock. Seis o'clock. Seis o'clock. Um peixão. Fez mais um ponto aí. 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 Fez mais um ponto. 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 Bíblia, 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 Bíblia Aplausos 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 een Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.